Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim compartilhar com vocês os produtos que eu consegui finalizar e eu espero que vocês gostem, tá bom? Eu vou começar com um produtinho, que é o tom do meu cabelo, que muita gente me pergunta. Recebo várias mensagens lá no Instagram sobre o tom do meu cabelo, gente, é esse daqui, ó. Nutrice, Garnier Nutrice, o 6.60, tá bom? Olha, esse daqui, ó, já tá precisando fazer a raiz, mas enfim, eu gosto bastante. Eu uso isso aqui há anos já. Isso aqui eu consegui finalizar e sempre eu compro toalhinhas, rugles, rugles, como queiram, olha. Gosto, né, uso pra tudo, enfim. Deixa eu ver se tem mais. Consegui finalizar com outras, mas eu já descartei. Dá rugles, né, enfim. Eu tenho aqui mais toalhinhas, olha. Eu tenho esta daqui, que eu adquiro, adquiro na Primark, ó. Pra tirar maquiagem e tal. Essa daqui é da Nivea. Ai, que linda, gente. Linda. Da Nivea também, finalizei. Esse daqui é da Álvira. Eu gosto de carregar na bolsa esse daqui, ó. Daqui eu compro na Action. Ai, finalizei com essa caixinha de sabonetes, ó. Essa caixinha de sabonetes eu compro na Tecamex. Flores do Campo. Muito cheiroso também. Claro que eu compro novamente, né? Paguei 6 euros. Continuando, meus amores. Olha só, essa máscara aqui de... De menta, né? De refrescar, assim. Olha, finalizei. Eu compro na Action. E essa daqui é de abacate. Essas mascarazinhas, assim, ó. Também muito boa. Eu gosto, às vezes, de fazer um capricho, né? Aí, olha. Isso daqui é bem legal, gente. Duas vezes por ano eu faço isso nos meus pés, sabe? É um peeling que o processo dura em 6 dias, assim. Você coloca a meinha, a meinha que vem. E por 30 minutos e depois a pele do pé cai em 6 dias, sabe? Assim fica um pé novo. Fica feio nesse período, né? Mas, realmente, isso aqui é fantástico. Depois de 6 dias, o pé fica muito bonito mesmo. Isso daqui é um tonalizante que eu gosto de usar no meu cabelo, ó. Ele é vermelhinho. Muito bom, cheiroso. Muito doce. Chega... Uh, arrepia. Doce, doce, doce. Tonalizante que eu deixo por 30 minutos e depois enxago. Não pega na raiz, não tinge cabelo virgem, né? Ó. Bem legal. Aí eu consegui, olha, usar eu... Usa todo mundo aqui em casa, né? Mas o meu filho usa mais, que carrega nas bolsas de esporte. Que é sabonete, sabonete líquido, da Sweet Sal. Né? Ai, gente, meu filho tem 9 anos, mas ainda continua usando produtinhos de bebê, sabe? Ó, Sweet Sal. Sweet Sal. Eu gosto, sabe? Desse cheirinho. E tem mais aqui, ó. Esse é o shampoo, ó. Sweet Sal. Bem legal. Não é barato, mas eu gosto, sabe? Outro produtinho que eu consegui finalizar foi esse daqui de cabelo, ó. É da Krautvatt. É tipo um gloss. É uma aguinha com creme que eu gosto de aplicar nos fiozinhos rebeldes, assim, no outro dia, assim. Quando eu saio de cabelo sujo, fica aquele girassol aparecendo, né? Então, eu gosto bastante. Eu uso muito esse daqui da marca Krautvatt. E também da Schwarzschoff. Schwarzschoff. Negócio assim. Uma marca aí alemã. E eu gosto, sabe? Dele. Bem legal. Não pesa o cabelo, né? E realmente... Ajeita, assim, a cabeleira, né? Aí, eu finalizei com esse... Esta espuma de limpeza, digamos assim. É bem legal. É tipo uma aguinha, mas quando você coloca, sai uma espuma. Bem legal. Da Neutrogena. Gente, isso daqui tira maquiagem dos olhos. E olha, normalmente eu gosto de tirar maquiagem com óleo de coco, sabe? Eu me lambuzo de óleo de coco e depois eu venho com toalhinhas, assim, toalhas, umedecidas da rúplas mesmo. E tiro o excesso e depois eu venho com ele. Mas, na hora do banho, assim, na correria, isso daqui sai, sai a maquiagem toda, sabe? Não fica ardendo os olhos. Bem legal. Com certeza, eu quero voltar a comprar. Eu ainda tenho alguns da Clinique, mas eu sinto que os meus olhos ardem. Eu fico desse tamanho, sabe? Arde bastante da Clinique. Eu não sei porquê, né? Não era pra arder. Mas, enfim. Ah, esse hidratante aqui facial, gostei bastante, gente. Olha que minha pele é pura frigideira, muito oleosa. Isso daqui segura a maquiagem e também... E não deixou minha pele oleosa. Claro que depois de um bom tempo a pele vai criando, né? Sebo, vai criando oleosidade. Mas, mesmo assim, eu gostei bastante. É o Aqua Creme, né? É Hidrobust da Nitrogena. Gostei bastante. Usei até... Olha só. Muito bom. Top, top, top. Super recomendo e compro novamente. Finalizei com mais um shampoo da Ketaconazol. Minha dermatologista que passou, eu ainda tenho um período longo pra usar. Estou usando agora uma vez por semana. Deixo o shampoo agir por 10 minutinhos e depois enxago. É bom, né? Eu gosto. Foi preciso pra minha alergia que eu tive. Esse daqui, Diarderma, é um lift, né? Para dia ou noite. Isso daqui, gente, eu consegui usar até a metade. Mas, eu senti minha pele muito, muito, muito oleosa, sabe? Então, eu parei e eu utilizei no meu calcanhar. Isso mesmo. Calcanhar, hidratante pras mãos aqui, ó. Né? Que o cotovelo, né? O joelho também usei. Então, resolveu bastante. Eu não coloco meus cremes que ficam pesados assim na minha pele. Eu não jogo no lixo. Se não faz bem pra minha pele que é muito oleosa, eu procuro usar na região mais ressecada, sabe? Então, eu usei, ó. Colocava nos pezinhos de princesa e colocava meia e ia dormir. E acordava linda com o pezinho bem bonito. Então, eu gostei pra esse uso, assim. Mas, pra minha pele, ficou muito pesado. Isso daqui, gente, eu gosto bastante. Eu perdi as contas de quantos produtos desse eu já usei. Ele é brasileirinho, infelizmente. Era o último que eu tinha. É o redutor de volume da Capsuline. Com certeza, gente. Isso daqui, quando eu for para o Brasil, eu vou trazer estoques. Eu trago... Quando eu vou, eu trago uns sete. Ou oito, sabe? Mas eu ganhei dois de presente. Esse daqui era o último. E eu amo demais. Principalmente pra tirar os fiozinhos. Até mesmo quando eu estico o meu cabelo à força, sabe? Às vezes eu gosto de colocar um pouquinho assim, né? Nesses cabelinhos assim, rebeldes, gente. Então, olha só. Sabe? Eu tenho uns... Os pelinhos que ficam na cena aqui, aí me incomoda muito. Entende? Ainda mais que eu me movimento aqui muito na bicicleta, né? Então, aquele vento assim, deixa meu cabelo... Pum! É o sol do Teletubbies. Então, eu uso bastante isso daqui, ó. Carregar até na bolsa, sabe? Que, às vezes, quando eu vou dar um retoque assim no banheiro, aí eu uso ele. Gosto demais da conta e sempre eu compro. Olha, disquinho de algodões da Primark. Maravilhoso. Eu pago somente 70 centavos em 120 disquinhos, né? Então, vale super. Eu preciso ir na Primark. Agora não. Só quando eu voltar de férias. Quero fazer uma hiper, mega comprinha na Primark. E eu vou levar vocês, eu prometo. Esse algodãozinho aqui, gente, eu trouxe da Itália. Ele é bem legal. Ele já vem com óleo de amêndoas. E você só faz umedecer o algodão, sabe? Tira a maquiagem. Eu gostei muito da proposta. Só que eu usava à noite, sabe? Assim já pra me preparar minha pele pra noite e pra dormir. Porque durante o dia ele deixava minha pele oleosa. Porque por ter óleo de amêndoas, né? Bem legal. Gostei. E isso aqui eu não sei onde eu vou conseguir. Eu acho que aqui não consigo. Na Holanda. Somente eu consegui na Itália, né? Era novidade lá. Gente, um produtinho que eu quero... Eu quero investir nesse produto. Quero. Ele custa, o grande custa 27 euros. É um sabonete que faz hiper mega espuma da Estalauder. Gente, ele deixa a pele tão limpa. Tão limpa pra receber o creme que é maravilhoso. Eu gostei muito desse daqui, sabe? Mas esse daqui ainda... Ele deixa a pele limpa. Mas esse daqui você sente mesmo que tirou tudo mesmo. Você sente a pele bem... Sabe rígida? Rígida pra receber uma boa hidratação. Esse daqui não. Esse daqui limpa bem, mas deixa a sua pele hidratada ao mesmo tempo. Esse daqui... Não sei explicar, minha gente. Ai, mas eu gostei tanto dele, sabe? Ele não arde os olhos. É um produtinho caro. Esse daqui eu ganhei, viu? Ganhei da Isse Paris. É um produtinho caro. Cheiroso, mas vale cada centavo. Cada centavo. Estalauder. Eu amei esse produtinho aí. Dá um print aí. Vê se vocês conhecem. Porque ele é fantástico, minha gente. Eu gostei demais. Ele já está na minha listinha de desejo aí. De comprinhas. Eu gostei demais. O meu shampoo favorito também é esse aqui da Pantene. Limpa demais o couro cabeludo. E eu gosto, sabe? Agora, assim, usando ele, tem que fazer uma boa hidratação. Porque ele deixa o cabelo bem ressecado, sabe? Mas mesmo assim, eu gosto. Eu gosto de shampoo, assim, que limpe bem, sabe? Principalmente quando eu estou com o cabelo há uns três dias, assim, cacheado. Então, fica aquela coisa abafada. E eu gosto de uma boa limpeza mesmo. Outro produtinho da Estalauder é este hidratante aqui, ó. Para a região dos olhos, né? E deixou minha pele hiper, mega oleosa, gente. Chega, colava. Colava, assim, parecia aquelas bonecas antigas. Assim, eu tenho outro. Eu ganho de presente, sabe? Essas coisas aqui, de brinde da loja. Mas eu ganhei, estou usando, né? Estalauder. É bom, mas eu me sentia, assim, uma boneca quando eu usava ele. Uma boneca, assim, sabe aquelas bonecas quando está velha já o olho fica falhando? Sabe aquelas bonecas antigas que ficam dando defeito, assim, de fábrica? Que não é da estrela? Pronto, eu fico desse jeito. Mas é um bom produto. Eu gostava, sabe? Eu gostei dele, mas se for para investir, né? Não. Se for, assim, ganhei, né? Então, aí eu uso. Agora, este daqui eu amei. Também ganhei. É o Advanced Night Reparação. Gente, este daqui eu usei até a última gota. Eu gosto de guardar o frasquinho assim. Porque caso eu for adquirir o grande, aí eu coloco aqui e carrego na necessaire. Então, está aqui. Olha o frasco que lindo. Este aqui eu vou guardar. Até porque eu vou guardar este aqui também, que pode colocar outro produtinho, que eu vou viajar de férias. E vou levar algumas coisinhas comigo. Então, eu já vou guardar estes dois frasquinhos, porque eu gosto de colocar produtinhos nele. Fica mais fácil. Ah, meu pó de banana, gente. Olha, da Revolution. Finalizei com esse e já tem um outro que eu ganhei de presente. Eu uso bastante este pó aqui para tirar a oleosidade. E é maravilhoso. Hoje eu estou sem maquiagem, sem nada. Só com batonzinho mesmo. E está muito calor, minha gente. Muito calor, graças a Deus. Não estou reclamando, porque aqui os dias quentes você conta nos dedos. Mas é um produto muito bom, muito bom mesmo. Bem fininho, não mancha a pele. E acabei com ele. Está aqui. Bem baratinho, viu? Bem baratinho. Se você conseguir uma boa promoção, você compra dois por dez euros. Bem legal. Eu tenho outro porque eu ganhei de presente de uma querida. E é maravilhoso. Ah, e eu tenho aqui este produtinho também, que eu ganhei de presente, ó. É uma pola milagrosa de três minutos, né? Da Schwarzkopf. Como é, gente? Schwarzkopf. Acho que é isso. É uma marca alemã aí. Um nome complicado. É um óleo nutritivo, um creme com óleo nutritivo. Bem legal, assim, na hora da correria, sabe? Aí eu uso. E consegui finalizar com alguns sabonetes em barra, que vocês sabem que eu amo. Sempre eu tenho, sempre eu adquiro. É Una Unicura Balance. Palmolive. Tenho dois da Palmolive. Muito cheiroso. Esse sabonete aqui da Palmolive. É muito cheiroso, gente. Muito cheiroso. Eu gosto. Consegui finalizar com esse Francis, que eu ganhei. Vocês sabem. Uma caixinha bem legal. Então, olha. Francis. E, no momento, eu estou usando esse daqui da Ecos Moça. Muito cheiroso. Também foi presente, gente. Presentinho brasileiro, que eu amo. E eu ganhei algumas coisinhas. Estou muito feliz. E é isso, meus amores. Esses foram os usados. Os usados, não. Usados e acabados, né? E eu acho que a maioria dessas coisas aqui, eu compraria novamente. Somente esses algodões, que eu só encontro mesmo na Itália. E é isso. E os produtos brasileiros, que é quando eu ganho de presente ou quando eu vou viajar, né? Aí eu trago. É isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus. Se cuidem, tá bom? Beijo no coração de todo mundo. E até o próximo. Tchau. Tchau.